Olá, 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 olá. Hoje, eu vim fazer mais um pouquinho de talking na tela. Não esqueça de deixar o seu like, 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 likey, like, like, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, vamos lá Marcine Lá, 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 lá Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Black 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau